Ofa, cabinei na vlog, tá lá no bate Oh, 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 oh Eu te avisei Agora sim Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com a N-Feta que nunca me olhava Sempre escrevendo no beijo do Dallas Crava de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Por dinheiro e sem tempo pra nada As caras de show sempre lotadas Até lembra de ir pra ver Minha mãe ligou, filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar Sinto saudade de você Meu menino voou Agora olha tudo que ele conquistou Chegou minha hora, vou marolar Não adianta agora, eu vou marolar Subiu vários back, várias views Nós passou, ela riu Buffalo, é o Bill Buffalo, 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 Bill Putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Se eu comprei, eu vou querer meu troco O pá no fit hoje vale ouro Na minha mesa eu tenho um helici Ela dançando com um short jeans BMW com o banco de couro Saio da loja com o cheirinho de novo No corpo dela faço um trifit Tipo casal, bonicade e por aí Vivo sem limite Sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo E ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Grava um vídeo no TikTok E faz uma história Em todo lugar nós é mina A minha estrela sempre brilha Nós demos a volta por cima e hoje tamo bem Faturando um milhão Coloquei minha coroa Dentro de uma mansão Sem depender de ninguém Me deu nada na minha mão Tô voando muito alto Sem tirar o pé do chão Vivo sem limite Sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo E ela pra mim Dança pra mim toda linda Eu te avisei Agora sim Eu te avisei Eu te avisei Toda linda que eu cheguei Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Que eu já sei Eu te avisei